Descalça 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 vai para a fonte Leonor pela verdura Vai formosa e não segura Formosa não vale a pena Ter nos olhos uma aurora Quando na vida, que vida O sol já se foi embora Se os filhos se alimentassem Com a sua formosura Leonor pensa demais Vai formosa e não segura Leonor pensa mais Vai formosa e não segura Descalça vai para a fonte Leonor pela verdura Vai formosa e não segura A verdura pelos prados A verdura no caminho No olho mundial pé da fonte Canta livre um passarinho Mas ela não canta Mas ela não canta não Porque sofre Porque sofre Nunca soube Tem saber a razão Vai encher a talha d'água Só não enche o coração Virá um dia Virá um dia Virá um dia Os olhos voam na altura Vai formosa e não segura Leonor não anda sonha Vai formosa e não segura Leonor não anda sonha Vai formosa e não segura Descalça vai para a fonte Leonor pela verdura Vai formosa e não segura Vai formosa e não segura Vai formosa e não segura Vá formosa e não segura Eu E não segura